Música 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 Os céus e a terra foram criados por você Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem Foi você, me venho superando, foi você Com o seu sangue, vertido na cruz, só me peço lá Por isso, só foi você Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem O dono desse curvo, você O dono da minha vida, você Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem Eu não estudei como em mim, meu cabelo não tem